Música Tem uns motoristas que ficam irritados, né? Porque eles querem passar e não tem como, né? Música O lado ruim é só os preconceitos de vez em quando, né? O que nós achamos no caminho. Tem diferença. A única coisa que eu queria da turma é o quê? Mais respeito. Música Música É, eu nunca fui pra fazer nada, nem sei, só acho que vai ver só na hora, né? Agora não dá pra falar não, você vai ter que ver no momento. Música 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 Feliz Natal! Música 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 Música